Liquidação, desconto, gasolina mais barata, ofertas sedutoras que podem esconder armadilhas. No caso dos postos de gasolina, 30% dos fiscalizados no ano passado foram multados e vários processos foram parar na Justiça. No interior de São Paulo, o estabelecimento foi lacrado, como mostra a repórter Letícia Lagoa. Os fiscais da Agência Nacional do Petróleo chegam a este posto que fica na Zona Oeste de São Paulo. O anúncio já chama atenção. Gasolina barata e aditivada. O local é conhecido pelos agentes. No ano passado, foi interditado por vender combustível adulterado. No caso da gasolina, geralmente isso se relaciona à quantidade de etanol na gasolina, que existe uma quantidade máxima permitida e muitas vezes essa quantidade não está correspondendo com o que é coletado no posto. E também, mais recentemente, alguns índices de metanol no combustível, que também não é permitido em nenhuma quantidade, nesse caso. Eles coletam novamente amostras dos combustíveis para análise em laboratório. Checam a bomba e a fachada. Mas ao conferirem a documentação, descobrem que o posto voltou a funcionar sem autorização. E mais, imitou a marca de uma distribuidora para dar credibilidade ao negócio. Ele vai ser multado, autuado, e isso vai gerar um processo administrativo. Ele vai ter oportunidade de se defender. E de acordo com como for essa defesa, se a defesa não for devidamente fundamentada, é aplicada uma multa a esse estabelecimento. E quem sai prejudicado mesmo nesta história é o consumidor. O estrago no veículo pode ser grande. Esta oficina mecânica recebe toda semana um carro com problema. E a troca de peças é inevitável. A gente constatando que realmente foi adulteração de combustível, a gente vai fazer a troca de peças que estão relacionadas à injeção, por exemplo, vela, que são contaminadas, os bicos e injetores a gente limpa, o filtro de combustível a gente troca porque ele também houve uma contaminação, às vezes até um carro novo. Tira da concessionária hoje, passa no posto, abastece. Se tiver um combustível adulterado dentro do tanque, mesmo ele novo, ele vai ter um gasto já elevado, desnecessário. A adulteração de combustível é apenas um item de uma lista enorme de denúncias recebidas pela ANP, órgão que regula e fiscaliza o setor. Só no ano passado, dos mais de 3 mil postos fiscalizados, cerca de mil foram multados e 250 interditados no país. Os endereços dos estabelecimentos fraudadores são divulgados no site da agência. Muitos desses postos sequer têm autorização da ANP e trabalham de maneira clandestina. Então, nesse caso, a gente procura ir até o Ministério Público, procura ajuda na Justiça para tomar uma providência mais drástica e ir a um ponto que a administrativa não consegue ir. O nosso papel nós fazemos, mas isso não é suficiente para impedir que esse crime continue. Apesar disso, a gente vai sistematicamente e tenta fechar, ao menos para os consumidores verem naquele momento que o posto está fechado, para ver que o posto tem algum problema e não consumirem. As denúncias também chegam por meio de órgãos de fiscalização, como o Ministério Público. No interior de São Paulo, os procuradores, em parceria com a ANP, entraram com vários processos na Justiça Federal pedindo a condenação dos donos dos postos denunciados e ainda que os consumidores prejudicados sejam ressarcidos. Ainda que o posto de gasolina, o ponto de venda final, não tenha conhecimento da adulteração, ele é o responsável perante o consumidor. Ele pode até tentar se ressarcir perante a distribuidora que lhe vendeu, caso ele tenha provas ou consiga comprovar que ele não tinha nenhum conhecimento dessa adulteração. Nas nossas investigações, nos casos que nós fizemos, a maioria deles a gente conseguia encontrar um claro vínculo entre a distribuidora e o posto de revenda. Numa decisão mais recente, um dono de posto de combustível de Jaú, interior de São Paulo, foi condenado em primeira instância por adulteração. Na defesa, ele alegou que não tinha condições técnicas de analisar os componentes do combustível vindo da distribuidora, mas o Tribunal Regional Federal manteve a decisão. Em vários casos que o tribunal tem julgado, isso não significa dizer que em um ou outro o revendedor consiga demonstrar que a gasolina foi realmente adulterada na distribuidora, mas no geral, o revendedor não consegue fazer essa prova e, portanto, sofre a sanção de multa, que em caso, inclusive, de reincidência, etc., pode levar até ao fechamento do posto de gasolina. Pela lei, os responsáveis pelo posto podem pedir o teste de qualidade no momento da entrega do combustível pela distribuidora. E o consumidor também tem esse direito na hora do abastecimento. Se a gente coloca 50% de gasolina, 50% de água, a diferença que aparecer aqui entre a fase e o que a gente colocou é o etanol que tinha lá dentro. Então, a gasolina está especificada em 27% de etanol, mais ou menos 1%. Então, é aceitável de 26% a 28%. Os funcionários são orientados a, quando eu não estou no posto, eles fazem o teste e, assim, a gente passa uma confiança maior para o consumidor, né? Os avisos dos órgãos de defesa do consumidor estão por todo lado. Além do trabalho de fiscalização dos agentes, é bom ficar sempre atento para não cair em armadilhas. Faz a análise do combustível, dando todos os componentes daquele combustível e aí a pessoa pode procurar o ANP, pode procurar um advogado, enfim, ele tem inúmeras alternativas para tentar resguardar os seus direitos. Se a gente não levar isso à frente, a gente não vai mudar isso nunca. É um quadro que, para ele ser reversível, as pessoas têm que se indignar com a adulteração de combustível, levar isso muito a sério, porque é muito sério, e procurar os seus direitos sempre. Inclusive, exigindo, se for o caso, não só um ressarcimento em relação ao dano material, tendo em vista, às vezes, a questão de que o carro acaba tendo algum tipo de problema, quer dizer, todas as despesas com conserto, etc., elas podem ser cobradas do posto de gasolina. E se, eventualmente, em função dessa situação, ele passar por um outro tipo de constrangimento, pode até ser possível a solicitação de uma indenização por dano moral. E não é difícil encontrar quem já teve uma experiência ruim. Eu abasteci a 50 reais e sempre encheu o tanque, era álcool na época. E aí, a última vez eu abasteci e não encheu. Marcava uma quantidade de litros na bomba, só que no tanque não ia a mesma quantidade. O problema não andava, não pegava, né? Combustível é ruim, a gente fazia teste, né? Aqui eu confio. Se a pessoa engana, a gente cai, não tem como, né? E da hora para o dia, do dia para a noite, podem modificar o combustível. A Agência Nacional de Petróleo tem uma lista de postos que foram autuados ou interditados por comercializarem combustível adulterado. É só acessar esse site e conferir. E aí Tchau.